Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tudo ótimo. Dia chuvoso hoje, meio chato. Hoje tirei o dia pra bolar um conteúdo aí e trazer aqui pra vocês. Quais carros a gente consegue comprar no Paraguai com apenas 10 mil dólares? Ou seja, em torno de 52 a 53 mil reais, no máximo aí, tá? Peguei uma lista legal que alguns é um pouquinho a mais, outros um pouco a menos, mas é nessa faixa de preço aí, beleza? E vamos ver qual é o nosso poder de aquisição aqui de alguns veículos que nós brasileiros sonhamos em ter no Brasil, mas que infelizmente não conseguimos por conta do governo, de impostos e tudo mais, importação, e que aqui no Paraguai eles têm, é fácil de importar, de ter, de comprar. Então eu vou trazer tudo pra vocês, fiquem ligados. Vamos pro vídeo? Bora! O nosso primeiro da lista vai ser um carro, eu vou começar pelos mais comuns, tá? Que tem no Brasil aí, que são mais fáceis de encontrar, e que vocês conseguem se basear melhor na questão de preços, tá? Nosso primeiro, agora que eu vou começar, vai ser o Civic. LXL, esse carro o proprietário tá pedindo 11.500 dólares, em torno de 57, 58 mil reais, e cara, é um carro excelente, aqui no Paraguai ele é muito discriminado, no Brasil a gente valoriza demais a Honda, porém aqui no Paraguai eu não sei por qual motivo, não sei se a Honda teve algum período ruim aqui dentro do Paraguai, mas no Paraguai em si ele não é um carro bem valorizado, ele não é um carro tão cobiçado também pelos compradores, então ele tem um preço muito acessível e que nós brasileiros que já estamos mais acostumados a ter Honda, Corolla, Toyota, Corolla também, enfim, que já estamos mais acostumados com essa linha de carro japonês, mas também a gente acaba vindo e comprando muito esses carros aqui, e cara, particularmente tá muito barato, não sei se encontra um Honda Civic em bom estado, nesse ano, nessa versão também, e por esse preço no Brasil, talvez em conto de leilão, com muita coisa por fazer, talvez, não sei, me diga você aí, deixa nos comentários. Outro carro, esse carro é polêmico aí no Brasil, aqui no Paraguai ele não é um carro cobiçado também, é um carro assim mais pra cidade, o pessoal usa muito pra cidade, no Brasil o pessoal tem um pouco de hábito de pegar esse carro e levar pra andar no barro, que é a Jeep Renegade, essa Renegade o proprietário tá pedindo 8.500 dólares, pelo que eu vi nas fotos dela, ela tá muito bem conservada, tá bem cuidada, pneus novos e tudo mais, uma boa descrição do carro também o proprietário colocou, os paraguaios prezam muito isso, o detalhe do carro, qual o estado de conservação, qual a manutenção e tudo mais, então, sempre quando você procura um anúncio, alguma coisa sobre determinado veículo aqui no Paraguai, você consegue uma especificação bem detalhada e geralmente você entra em contato com o dono somente pra marcar horário pra ir ver o carro ou talvez negociar preço ou cambiar, fazer a troca do carro por outro, mas tá barato, tá muito barato, eu sei que no Brasil tá muito mais caro esse carro aí e porém ele já tá com uma fama bem difamada já no Brasil. Olha isso, cara! Olha o sofrimento do Renegade pra subir o morrinho. Olha isso! É! É Jeep? É Jeep, olha lá, é Jeep! Jeep de corpo e alma, olha lá! Já foi um carro que tá sofrendo um preconceito muito grande, mas que, pô, por 8.500 dólares, tá aí uma boa aquisição talvez pra sua esposa, pro seu filho... Não quero não, cara! Não, não! Não quero não! Faz aquele... Eu não quero! Não quero nós viver com nós lá! Não, não quero! Ixi, car bomba! Então, tá aí. Jeep Renegade. E o nosso próximo da lista também é um carro polêmico aí, cara, do Brasil, mas que é o que eu venho falando da Renegade. Amor, alguns têm amor, outros têm ódio, alguns têm uma história triste, outros têm uma história feliz. Uma por aquela questão do preço e depois foi pela questão de potência no qual a fabricante teve muitos processos aí no Brasil e teve muita dor de cabeça quando lançou. E é o Hyundai Veloster. E vai uns imbecil e compram um Veloster que é uma merda de carro! Ai, ai, ai! É uma bosta! Com motor 1.4 que inventaram falando que era 1.6 com 140 cavalos e os Playboy puto compraram essa merda! Qual carro? Veloster! Quantas portas tem? 3 portas! O Hyundai Veloster, pessoal, eu já tive um, por isso eu separei para vocês, porque muita gente talvez teve uma história triste com esse carro, outros teve uma história feliz, outros têm amor, outros têm ódio. Então, que nem eu, por exemplo, eu tenho uma admiração muito grande por esse carro, não pela sua potência, porque é manco. E, cara, é assim, é muito manco. Mas é um carro completão de tudo, impressiona muito quando você entra dentro do carro, aquele teto panorâmico e tal. Eu tive um 2013 branco, é muito bom o carro, não me incomodou com nada, fiquei dois anos com o carro e tive ele aí no Brasil e foi um carro que eu tive durante um tempo muito bom, porque ele foi um carro econômico, assim, basicamente, comparando a muitos e o que ele entregava. E aqui, ele é um carro que também, assim, ele não é um carro depreciado para os paraguaios, mas é um carro que os paraguaios procuram não muito comprar, porque ele é um carro baixo e aqui o pessoal prefere muito caminhonete por questão do tempo, das estradas também, que tem certos lugares que a estrada é mais ruim, por exemplo, as rodovias aqui, eu acho melhor que a do Brasil, particularmente, mas, por exemplo, esse carro, em si, para andar na cidade, ele se torna ruim, porque na cidade, geralmente, como em todo lugar, tem buraco, vai ter irregularidades no asfalto e isso acaba atrapalhando e, às vezes, deixando você na mão aí com uma roda aro 18, aro 17, como esse carro tem. Então, por isso que os paraguaios procuram não ter muito, mas nós, brasileiros, vem para cá e muitos costumam comprar esse carro, é que nem eu falei, depende de cada um, mas que está barato, está barato, pelo valor de 47,500, mais ou menos, é o que está saindo esse carro aí, no Brasil, eu sei que ele está mais caro, porque houve um aumento muito grande na FIP dos veículos e aqui não existe FIP, aqui o pessoal se baseia mais ou menos pelos preços de loja, então, você pode encontrar esse Hyundai Velocer por 8 mil, você pode encontrar ele por 12 mil dólares, então, não cabe a condição do carro. Esse daqui é americano, foi importado dos Estados Unidos, tem alguns que são da casa, que é comprado aqui, então, aí tem uma diferença um pouquinho de valor, mas a maioria são importados dos Estados Unidos. Outro nosso carro da lista também é o Hyundai e é o Hyundai Elantra, esse carro aqui, o meu irmão estava querendo comprar um e eu sei que esse carro estava em torno, se eu não me engano, de 70 mil reais aí no Brasil, aqui no Paraguai, 8 mil dólares, você já consegue sair com o Elantra e sem ficar devendo nada, tá? Esses são valores à vista que eu estou passando para vocês dos carros, não são valores de entrega e depois ainda você tem que fazer o parcelamento do veículo, esses são os valores à vista deles, ou seja, 40 mil reais você consegue já comprar um Elantra, né? Então, que é um também um carro muito econômico, muito completo, mais espaçoso, esse carro é um carro que já sai um pouquinho mais para os paraguaios, mas também não é aquela procura, nossa, meu Deus, nosso próximo da lista é uma outra marca cara que eu não sei o porquê, mas no Paraguai também ele é difamado, é uma marca que tem uma má fama aqui que talvez, como eu falei, talvez foi a passagem de alguns carros aqui que deram muito problema e hoje em dia os paraguaios não querem, mas que é a Mixubishi, esse é um Mixubishi Lancer 2008, o proprietário dele está querendo 5.900 dólares, cara, 5.900 dólares vai dar 29 mil reais por aí, 28 mil reais, então é barato cara, é barato esse carro em IEM, porque também já tive um no Brasil, o meu era 2014, era a versão GT e foi um carro também que eu não tive problema, mas assim também como o Velocity foi um carro manco, é um carro que eu particularmente eu gosto, acho o desenho dele muito bonito, esse está com umas rodinhas meia feia, então, eu não, particularmente é uma das coisas que eu trocaria, o interior dele, o interior claro, também tem que cuidar porque suja muito, mas, cara, vai dar em torno aí de 28, 29 mil reais um carro desse aqui no Paraguai, então, para você que vem vir morar aqui, está com pouca grana, está com dinheiro curto, pô, dá para comprar e ficar tranquilo com um carrinho desse para nós que somos brasileiros, já conhece a marca, para os paraguaios é um carro que basicamente está caro esse aqui, então, eles particularmente, dificilmente vai ser um paraguai que vai querer comprar esse carro aqui, geralmente vai ser algum estrangeiro que vai vir morar para cá e vai querer comprar esse carro, ou às vezes querer comprar para tirar peça e para levar ou usar as peças em outro carro, mas, é um carro completo, muito seguro, por sinal, e esse daí parece ser uma versão americana, porque o freio de mão dele está do lado do motorista, correto, ao contrário dos carros japoneses que vêm do lado do passageiro, então, é um carro que eu particularmente acho que vale muito a pena por esse valor. E a nossa próxima caranga da lista vai ser a Mercedes C300, cara, essa daqui vem com alguns extras AMG, que o proprietário colocou no anúncio, talvez seja alguma coisa de para-choque, para-choque traseiro, alguma coisa interna, mas não é AMG, tá? É uma Mercedes normal, vamos dizer assim, é muito completa, motor V6, é um motor, se não me engano, ele vem um motor 3.0 V6 e em torno de 220, 230 cavalos de potência, cara, um carro muito interessante, muito linda, já andei em uma, já vi uma pessoalmente, é um carro muito lindo, mas que tem que estar bem cuidado, porque Mercedes não é feito para dar manutenção, mas se dá, meu amigo, prepara o teu bolso, porque vai doer o negócio. Falou, dá 303, esse motor quase quebrou a Mercedes na época. O negócio vai ser salgado, e que por 8.500 dólares, cara, 43 mil reais, pô, tá num ótimo preço aí, ainda gastando ainda um pouquinho, ainda você vai continuar tendo uma Mercedes, porém, é um carro que ele tá dentro do preço dele, tá? Então, talvez o que você arrume, o que você colocar de extra, você não vai conseguir recuperar depois, num pós-venda aí, aqui dentro do Paraguai. Talvez, só se a lei no Brasil mudasse, você conseguisse exportar esse carro para o Brasil, né? E daí, conseguir mandar esse carro daqui do Paraguai para o Brasil. Caso contrário, você vai conseguir vender ele dentro do preço dele, que é mais ou menos essa faixa de preço para menos, conforme passar os anos, beleza? A outra da lista é um carro que nós brasileiros adoramos, porém, eu não sei se tem essa versão aí no Brasil, tá? Mas, aqui no Paraguai tem essa versão, BMW 323i Sport, tá? Essa BMW, cara, é linda, tá linda esse carro. Não sei se realmente é 323i ou se de repente é uma 320i e o proprietário colocou aí um... Colocou talvez errado na descrição do veículo aí na hora de digitar o nome ali, tá? Mas que parece que está com vários extras, tá? Ele está pedindo 78 milhão, isso daí vai dar em torno mais ou menos de 52 a 53 mil reais. Vai ser mais ou menos o valor desse carro aí. Parece que está um carro muito bem conservado, ótimas fotos também, dá pra você ver muitos detalhes do carro, inclusive essa parte traseira dela ficou animal, eu curti muito. Nunca tive BMW, mas essa daí pra quem está chegando aqui e está com uma grana mais ou menos nessa faixa aí de 10 mil dólares aí, pô, vai pegar um puta carrão aí, show de bola pra poder andar aí na cidade e poder viajar e ver a família no Brasil, enfim, um ótimo preço e um ótimo carro, agora a gente vai para os dois últimos da lista, tá pessoal? Também a penúltima da lista é uma da linha BMW, é a Z4. Z4 o proprietário tá pedindo 10 mil dólares, cara. Velho, não sei se tem Z4 aí no Brasil por menos de 100 mil reais, tá? Me digam vocês aqui nos comentários. essa vem com motor 3.0, motor V6, muito linda, cara, parece que tá muito linda, particularmente o interior assim vermelho, não gosto tanto porque eu sou um cara que eu uso, por mais que eu tenha um carro esportivo, eu vou querer usar ele pra ir trabalhar, pra usar no dia a dia, pra desfrutar dessa parte de poder adquirir veículos nesse patamar aqui no Paraguai. Então, não é um tipo de carro que eu particularmente gostaria de entrar no dia a dia, ver aquele interior vermelho sempre, todo dia, né? Mas que, cara, pô, tá lindo o carro, tá muito bem conservado, na descrição dele aparece que tá tudo funcionando, tudo completinho, tudo perfeito, estado, a parte descapotável também tá perfeita, que é a parte que abre, ela fica conversível, né? Então, parece que tá muito, muito bem cuidada mesmo esse carro. Talvez, como eu disse, por 10 mil dólares vai dar exatamente mais ou menos 51 mil reais, 52 mil reais hoje com o câmbio aí. Mas, que é, eu tenho certeza que talvez você consiga dar entrada em uma aí no Brasil. Aqui você consegue comprar e ficar com o carro quitado com esse valor aí. Mas tá lindo, cara, tá lindo. Esse carro aqui tá fantástico. E o nosso último da lista, cara, é um carro insano, cara. Eu, particularmente, eu vi esse carro duas vezes só no Brasil, assim, andando nas ruas, assim, te encontrar nas ruas. Aqui no Paraguai, tu acha conversível, tu acha ele com o teto normal, você acha tanto dos novos quanto dessa versão um pouco mais antiga, que é o Ford Mustang 2008. Cara, esse carro é lindo, pessoalmente, ele é enorme. eu já tive o prazer também de ver um pessoalmente, de andar nele, tanto que eu, quando eu vim embora para o Paraguai, eu estava cotando um para comprar e acabei não fechando o negócio por questão de não conseguir negociar valores com o proprietário, ele criou um valor muito alto. E esse carro aqui, o proprietário está pedindo 68 milhões. 68 milhões de Guarani vai dar em torno mais ou menos de 9.500 dólares por aí. 9.500 dólares vai dar em torno de 45 mil reais. O valor desse Mustang aqui no Paraguai. Cara, está muito barato, já que você tem manutenção para fazer, será nesse carro? Tem algum problema? Tem alguma surpresa que eu vou pegar esse carro e eu vou acabar me ferrando? Não, cara. Esse é o valor de um Mustang aqui no Paraguai. Você encontra Mustang dos anos 2000 aqui por muito menos. Você compra Mustang dos anos 2000 aqui por 20, 25 mil reais. Então, a questão única diferença é que esse Mustang, ele é a versão V6, ele não é a versão V8. A versão V8 vai ser um pouco mais caro, mas tipo assim, ele vai subir 5 mil dólares, 6 mil dólares no máximo. Colocando no real, vai dar uma boa diferença, vai ser grande a diferença. Mas você vai ter um outro carro mais cobiçado e muito mais forte também, principalmente. Mas em si, por mais que seja V6, o V6, ele é, igual o que eu vi, igual o que eu ia comprar, era escape direto, era uma loucura, cara, era uma loucura. O carro era insano, assim, para você andar e ele puxa muito bem, mesmo sendo nessa linha V6 aí, que já é um carro forte e acredito que o V8 seja uma loucura também de tração traseira. Cara, é louco esse carro, é louco. Aqui no Paraguai tem muito Mustang, você encontra muito Mustang andando. Cara, é lindo esse carro, é lindo esse carro. Pessoalmente, vale muito, muito a pena você ir parar o seu carro, entrar numa loja e olhar esse carro. É uma experiência muito legal e que aqui no Paraguai é um sonho que pode se realizar, porque são um lugar que é muito mais, eu acho que é um país que é muito mais justo com nós contribuintes. O imposto desse carro é barato, o seguro não vai ser uma coisa absurda, vai ser um seguro, claro, que é um pouquinho mais caro que o de um carro popular, mas dentro do que você pode pagar, você pode fazer em parcelas e tudo mais. O imposto desse carro aqui talvez seja uns 400 mil Guarani, em torno de 300 a 290 reais por aí. Depende do veículo, do ano e tudo. Esse carro ainda ele é o único dono, ou seja, quando importaram eles dos Estados Unidos para cá, ele teve um dono só dentro do Paraguai e o cara está rodando ainda. Agora que ele vai estar querendo vender o carro e aparenta ele está em excelente estado, excelente estado. Eu particularmente só trocaria essas rodas aqui, mas de resto o carro está muito lindo mesmo. Parabéns ao dono. Chegamos mais ao fim de outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, principalmente também dos carros que eu trouxe aqui para vocês conhecerem qual é mais ou menos o nosso poder de aquisição de veículos aqui. Cara, tem centenas de carros com 10 mil dólares. Você compra muito carro legal. Você compra aqui a Cerato 2014, 2015. Você vai comprar muito carro bom aqui, cara. O problema é que o vídeo se torna pouco tempo para eu não conseguir mostrar tudo para vocês. Então, eu tento ser o mais breve e o mais claro possível de muitos carros. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal para quando eu lançar o vídeo aqui você receber a notificação aí e já vim assistir o que eu tenho de novidade para você a respeito aqui do Paraguai. Beleza, pessoal? E mais uma vez, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Fique com Deus. Valeu e falou.